6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje o que aconteceu com uma moradora da cidade de Matipó. A vítima de 25 anos desapareceu no último domingo e dois dias depois foi encontrada morta. No corpo da vítima havia marcas de violência, é o que diz a polícia. Em uma cidade do Vale do Jequitionha, um homem que trabalha para um órgão do estado é investigado pela polícia civil. Ele é suspeito de publicar na internet mensagens de conteúdos racistas e de antissemitismo. A tragédia no Rio Grande do Sul, militares das regiões leste e nordeste vão ajudar na catástrofe do sul do país. Contagem regressiva para você, eleitor. Termina amanhã, quarta-feira, o prazo para ficar em dia com a justiça eleitoral. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record